Salve família, tudo beleza com vocês? Antes de mais nada, queria notificar que agora também estou fazendo minhas próprias músicas. Toda terça-feira, às 7h15, eu solto uma música nova aqui no canal. A parada é semanal. Será que você poderia me dar aquela força passando no último lançamento? Link no comentário fixado. Você tem que me colocar pra reagir, não. Dá mais um vídeo com o nome Chuchu Pacu. Tu repetir! Ai! Tem que aproveitar que a mãe tá... Tem que aproveitar que a mãe tá dodói, tá ligado? Passa meus chinelos, gente. Eu tô com um Tocicolo terrível. Rapaziadinha, pega a visão. Acabamos de reagir, eu chupo a Cuscuz. Não! Já clica lá, porque foi um vídeo daorinha, minha mãe amou o vídeo. Falou que vai baixar até por vir no Spotify. Vou te furar todo de perdão, senhor. Ai, que furar! Ai, mãe! Para, tá doendo já, pô. Eu não posso virar. Tá com a sandália na barriga. Tá machucando? Tá machucando. Depois eu saio aleijado aqui no vídeo, tá ligado? É pouco, tô com o seu Tocicolo. Então, rapaziada, pega a visão. Não tá batendo o vídeo antes que eu tava passando mal desde sexta-feira. Eu tô gripadão, tá ligado, galera? Graças a Deus, eu não. Ferrada, toda coisa. Hoje eu tava me sinto que melhor eu resolvi gravar. Enfim, acabou de sair vídeo novo lá. Dessa vez é vídeo normal, tá? Ah, graças ao senhor! Tá reagindo aqui, a Anirap, o Beuzebú. Beuzebú é... Credo! Para, não, Gabriel, para! Ai, meu Deus, dentro de casa, senhor. É vídeo normal, aí o menino vai ler Beuzebú. Eu te juro... Cala a boca, Gabriel, dentro de casa. Eu te juro que eu não sabia, eu não sabia que era. Eu só peguei aqui, mano. Caralho. Eu só vi... Não lê, não. Não lê aquela parte ali, não. Tá dentro do seu quarto. Parte 1. Não lê. A maldição é a viver. Não. Anirap. Mas vindo do Anirap é bom. Você conhece o Anirap, eu conheço o Anirap. O cara é foda, o cara é um artista talentoso. Talentoso. Eu já falei que ele é talentoso? Falei, pô. E é isso. É novo no canal? Deixa eu falar. Fala que você chama aí de gostoso. Você chama... É o Markingcast, tá ligado? E é isso. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o cirilo. Manda beijo pra eu, gente. Manda beijo pra minha mãe. Bora lá, mãe. 3, 2, 1 e 3. Calma, não surta. Seguinte gurizada. Dessa vez eu vim apresentar pra vocês a BC Game. Uma plataforma de apostas onde você utiliza jogos para fazer uma renda extra, filho. Dá um exemplo aí, Anirap. Pode deixar emocionado. Se liga. Eu peguei o exemplo do jogo Crash. O seu tá... Tá adiantado? Pera aí. Não tá, não. Tá, tá adiantadinho. Pera aí. Clica de novo. Pera aí, pera aí. 3, 2, 1 e foi. Calma, não surta. Seguinte gurizada. Dessa vez eu vim apresentar pra vocês a BC Game. Uma plataforma de apostas onde você utiliza jogos para fazer uma renda extra. Dá um exemplo aí, Anirap. Pode deixar emocionado. Se liga. Eu peguei o exemplo do jogo Crash. O gráfico começa a subir com o foguete e seu objetivo é pular fora antes dele crachar. Daí que vem o nome Crash, entendeu? Se tu pular antes, o seu valor será multiplicado com a pontuação que você pegou. Se não pular, você perde. Não esquece que a plataforma é pra ser usada com consciência e você tem que ser maior de 18. Beleza? Agora, vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Atenção, essa música foi inspirada na obra de Chumar Sobocari. Doideira, doideira demais, mano. Não fica com pena de mim hoje não, hein. Doideira demais, mano. Doideira demais. Caralho. Mas, mano, doideira. Só de você ser amigo do cara, de você se juntar com ele, você morre. Cara... Nem que sejam ditas essas palavras aqui em minha casa. Mas agora... Em minha resenha. Se tu abrir a boca, tu vai apanhar de novo. Não, não, não. Mas agora, respeitavelmente. Respeitavelmente falando do mangá, do desenho, é apreciável. Não. Realmente, quem gosta. Se tu falar o nome, tu vai apanhar. Não, você não entendeu meu raciocínio de pensar. Agora eu vou falar um pouco com você. Respeitavelmente, respeitavelmente. Baseado no personagem... Baseado no... Eu entendi sua referência. Muito bem colocada até. Baseado no personagem, o que você achou? Eu fiquei com pena do personagem por conta de não ser culpa dele. Os ocorridas que estão acontecendo no momento não é culpa dele. Você não acabou de falar antes para a minha pessoa que ali, os dois, é um só? Não, baseado no seu jeito de pensar que está correto, todavia... Com o pescoço, idiota. Cara, eu penso assim. Idiota. Que garota idiota. Quem gosta do mangá, quem gosta do desenho, a história é interessante, entendeu? Todavia. Se tu gosta, continua assistindo. Para a minha pessoa, né? Eu tenho as minhas crenças, a minha religião, a minha doutrina, então... Aceita. Eu acho bem pesado. Não é uma coisa que eu assistiria, mas eu sei que tem milhares de jovens que assistem esse tipo de mangá. Lógico, não vai levar isso para a sua vida. Não, pelo seu ponto de vista... Porque se você começar a se vestir de preto, nada contra, gente, se veste de preto, roxa, qualquer coisa que quiser, mas tem gente que acha que está incorporando o ser lá, né? É, tem gente que baseado no seu jeito de pensar pelo seu ponto de vista... São assuntos delicados, né? Não, não, sim. Eu concordo com o que foi baseado pelas suas palavras. Da mesma forma que você fala que, tipo assim, tem muita gente que incorpora realmente tudo isso e acaba levando para algo além da realidade. Acaba aceitando como tu falou assim, porra, é isso e isso. A gente não está aqui para criticar, gente. A religião é uma crença de ninguém. Tem gente que não tem religião, tem gente que tem, né? Tem gente que acredita na força do universo, tem gente que não. Tem gente que acha que é pipoca e está aqui no mundo só para poder festejar e vamos lá, né? Agora, eu acredito que a gente está aqui no mundo por algum motivo. Ninguém nasceu à toa, do nada, não é não? Exatamente. Então, eu acho assim, quanto mais você puxar um tipo de coisa para a sua vida, mentalizar, você está 24 horas assistindo desenho, um exemplo, não estou falando, falei, não estou julgando ninguém. Assiste, gosta, claro, jovens hoje em dia gostam do tipo de mangá, não gostam? Agora, você começar a levar isso para a sua vida pessoal, o seu dia a dia, eu acho meio complicado, acho que fica pesado, fica carregado. Mas, doutora Mara, eu já... Você feidou, Gabriel? Não, foi a cadeira, porra. Você soltou um pum? Então, rapaziada, só para finalizar aqui, mas como que minha pergunta do personagem levou a tudo isso? Entenda? Agora, em relação ao personagem, querido, se ele é o outro, tadinho, se mata, é a única forma de ter jeito, né? É que a mulher que se envolveu com ele morreu e os amigos também morreram. Então, pô, imagina, toda pessoa que você conhecer morrer, tá ligado? Doideira. Você não acabou de falar que ele é o outro lá? Então, mas ele só mata porque, tipo assim, acho que pelo que entendi foi isso, enquanto ele dorme, o outro age. É tipo duas pessoas em um corpo só. Ah, mas, gente, eu acho que geralmente é igual a gente, o ser humano normal você tem um lado bom e um lado ruim, lógico. Você tem que tentar colocar o lado bom, né? Isufruir sempre, mas não é muitas das vezes. Que? Formiga. E é isso, tá ligado? Parabéns a todos os envolvidos, a música ficou da hora. Só deixa eu conferir uma última coisa. Pesado, mas é bom. Eu acho que não foi só onyrap, não. Teve a menina que cantou. Fora o coral, né? É, o coral. Voz onyrap não tem. Meu pescoço tá ruim, gente. Infelizmente não tem na descrição, mas tem o coral aí, mandaram muito bem. Deve ter sido a pessoa do RT. É isso, parabéns a todos os envolvidos. Valeu mais, vamos. Tchau, tchau, tchau.